Fim de jogo. Aos 41 do segundo tempo, Eric Veiga marcou mais um de pênalti e o Palmeiras venceu por 2 a 1. Gol! Gol! É do Palmeiras! E o sonho do 3 está vivo! Rafael Veiga, eu nunca, eu nunca retiguei! Gelado! Não importa o tamanho da responsabilidade, você é craque demais, Veiga! Gol! Gol do pênalti no cantinho, no cantinho! Sem chance para o Everton, deixa aí! Cai para o lado o Everton, Rafael Veiga cobra no outro! E faz o segundo gol do Palmeiras no jogo, Veiga! Bate! Bate! Bate no peito e diz assim, ó! Eu sou o Palmeiras! E para o Verdão nada, nada é impossível! Rafael Veiga! Coloque agora! E para o Verdão nada, nada é impossível!